O momento exato de fazer a primeira adubação nas suas rosas do deserto bebezinha Eu utilizo vitamina BN1 Essa vitamina aqui É fácil de vocês encontrarem em qualquer farmácia Vocês acham, encontram a BN1 É um comprimido desse, para um litro de água Eu deixei ele aqui no borrifador Coloquei ontem à noite, o comprimido já se dissolveu Aí, como o substrato está um pouco seco Está vendo? Está na hora de fazer a primeira adubação Para elas receberem vitamina E serve também para o substrato Quando vocês forem utilizar novamente O substrato de vocês já está forte Olha só aqui Vocês podem molhar Não vai afetar em nada nas suas rosas do deserto Um dos primeiros vídeos que eu tenho no meu canal Foi eu mostrando a diferença da vitamina BN1 Com 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 outra sem utilizar nada Vocês podem estar dando uma olhadinha Um dos primeiros vídeos meus Já tem muito tempo Acho que tem uns de sete a oito meses Vocês podem dar uma olhadinha nos vídeos lá embaixo Que vocês vão ver a diferença A hora exata de vocês retirar Fazer a transferência das suas bebezinhas Quem planta assim Nesse local que eu plantei Para colocar em copo descartável Seja lá onde você quiser colocar Onde for mais fácil Quando elas estiverem Com dois De dois a três Par De folha Vendo Pronto É a hora Ótima A hora boa De você estar fazendo A mudança dela Eu tinha mostrado a vocês Que essa aqui nasceu duas Em uma Em uma semente Aqui tem mais duas aqui Tem uma rosa do deserto Olha só gente Mais duas Já imaginou? Você plantar uma semente E nasce dois pés Outra coisa que é muito importante É você sempre estar olhando Essas Casquinhas da semente Para você estar ajudando As suas bebezinhas Retirando Para não afetar Porque muitas das vezes Ela fica presa Tá vendo? E impede o crescimento É Danifica a folha Você vem e dá uma ajudinha aqui Ó Retira Outra aqui Ó E o vídeo de hoje É esse pequeno vídeo O momento exato De fazer A primeira adubação Para as suas bebezinhas Receber a vitamina Que eu utilizo A vitamina BN1 Gente Não estou fazendo Nenhuma propaganda Eu só estou mostrando O que eu utilizo Nas minhas Tá vendo? Quero aqui Agradecer a todos Que estão inscritos No canal A galera Do meu grupo Do whatsapp Fica todos com Deus Se inscreve no canal Quem não for inscrito Ativa o sininho Para você ficar atualizado Quando chegar um vídeo novo Aquele abraço Que até o próximo vídeo Obrigado.